8 Hábitos Aparentemente Inofensivos Que Podem Arruinar a Vida Entre Pais e Filhos Os pais, é claro, fazem o melhor que podem para criar seus filhos, mas ninguém é perfeito, e algumas coisas, por menores que pareçam, que os pais fazem todos os dias, podem causar sérios danos psicológicos não apenas nos filhos, mas também a si mesmos. Então vamos dar uma olhada em 8 desses hábitos mentalmente destrutivos. Antes de fazer isso, reserve um momento para inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações de postagens para acompanhar todas as nossas atualizações. Número 8. Correria Constante Uma das principais características da vida adulta é que nunca temos tempo suficiente para fazer tudo. Sim, multiplique isso por 10 para quem tem filhos. Acordar as crianças e vesti-las, preparar o café da manhã e o lanche da escola, verificar se os livros e o dever de casa estão na mochila, levar para a escola na hora certa, é uma manhã típica para pais ocupados. E a agenda agitada não termina aí, é claro. Há atividades depois da aula e seus próprios afazeres para executar antes desses. Para completar, tudo isso é acompanhado por resmungos estressados. Aprece-se! Nós vamos nos atrasar! Cuide por onde anda! Mas adivinhem? Esse pânico apressado não é reservado apenas aos pais. Ele também é transmitido para as crianças e ninguém precisa desse tipo de negatividade em suas vidas, não importa a idade. De fato, um estudo da Universidade de Mary Washington mostrou que essa corrida constante muitas vezes tem resultados negativos para a saúde mental, incluindo ansiedade e depressão. Então, delegue o que puder para outra pessoa ou adie até o fim de semana, quando então você pode deixar as crianças na casa dos avós ou com uma babá. Número 7. Alimentação imposta. Partindo dessa situação, os pais com toda essa pressa mal têm tempo de se alimentar. Mas quando se trata de alimentar as crianças, a maioria dos pais se esforça para preparar uma boa e balanceada refeição. Então, enquanto a criança tem um prato cheio de nutrientes, mamãe ou papai podem estar apressadamente devorando uma torta de galinha ou fazendo tarefas domésticas ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Na mente de uma criança, ela pode pensar, Bem, eu não quero essa comida. Eu quero uma torta de frango também. Por que eu tenho que comer isso? Então, muitas vezes as crianças se recusam a comer o que lhes foi dado. Em seu livro French Children Don't Throw Food, a especialista em criação de filhos Pamela Druckerman diz que seu filho nunca fará uma birra como essa se toda a família se reunir à mesa. Refeições em conjunto são excelentes ocasiões para comunicação e um bom exemplo para os pequenos. Além disso, mamãe e papai também precisam de uma dieta balanceada e saudável. Número 6. Não estabelecer limites. Imagine a cena. Você está ao telefone. Seu filho faz uma pergunta. Você imediatamente responde. Da próxima vez que você estiver no telefone e ele queira sua atenção novamente, acalme-o e diga para ir brincar em outro lugar. Qual é a lógica aqui? As crianças precisam de estrutura e estabilidade. E esse tipo de atitude pouco firme definitivamente não fornece isso. O Dr. Robert Myers, um psicólogo de crianças e adolescentes, explica que as crianças se acostumam ao fato de que você responde instantaneamente a todos os seus apelos e necessidades nos primeiros anos de vida. Se você não quiser que seu filho o incomode enquanto estiver em uma ligação importante, defina regras e limites. Primeiro, explique a ele por que você não o atenderá imediatamente enquanto estiverem chamadas telefônicas para que a mudança repentina não o confunda. E encontre uma boa atividade para ele durante esse tempo. Seja uma caixa de giz de cera, algum quebra-cabeça ou um livro. Avise-o antes de falar ao telefone que você ficará indisponível por um determinado período de tempo e cumpra a sua palavra. Lembre-se também de sempre deixar que a criança termine seu pensamento quando parar para ouvi-la. Número 5. Induzir pânico e medo. Certamente você se lembra daquela sensação de pânico que costumava ter quando sua mãe ou seu pai se dirigiam a uma reunião com os professores, onde discutiam suas notas e comportamento. Ou quando você perdeu ou quebrou algo novo e caro, e todo um medo que o atingiu por saber que sua mãe descobriria. Você certamente não gostou de se sentir assim quando era criança, então por que fazer seu filho passar por isso? Como pai, você pode evitar esse pânico e medo em seu pequeno se abordar uma situação dessas com positividade. Em vez de gritar com seu filho por causa de algo tão insignificante quanto um brinquedo perdido ou quebrado, ajude a encontrá-lo ou consertá-lo. Se a criança apresenta dificuldades na escola, sentem-se e trabalhem juntos para melhorar as notas. Não faça seus filhos esperarem pela sua reação em desespero. Em vez disso, deixe-os bagunçar um pouco e ajude-os a entender como podem fazer para preparar o estrago e evitar esses erros da próxima vez. O Dr. Carl Pickard, um psicólogo e autor de 15 livros para pais, sugere olhar para os problemas como uma chance de ensinar as crianças a não temerem o fracasso. Número 4. Autocrítica. Você é o modelo de seu filho. Quando eles crescerem, querem ser como você. E isso é muito lindo. Mas também tenha uma grande responsabilidade de dar um bom exemplo para eles. Então, se você constantemente se considera gordo, feio ou estúpido, ou qualquer nome ruim que possa atribuir a si mesmo, seu filho vai pensar que esse tipo de autoaversão é totalmente normal. Mas isso não é bom. Você deve aprender a amar a si mesmo para que seu filho também o faça. A Dra. Rachel Busman, psicóloga clínica do Child Mind Institute, explica que não devemos subestimar o poder do diálogo interno. Pode ser bastante destrutivo. E a tarefa de um bom pai é mudar isso. Não ignore os pensamentos tristes ou sentimentos negativos que a criança possa ter sobre si mesma. Converse sobre isso. Não prometa a ela um resultado excelente para cada problema, mas compartilhe histórias sobre como você lidou com problemas semelhantes. Não estabeleça padrões impossíveis para você e seus filhos seguirão seus passos. Por que você não pode ser como fulano? Agora, lembre-se de quando era criança e responda honestamente a essa pergunta. Ter ouvido essas frases de seus pais o ajudou de alguma forma? Inspirou você a se inscrever em aulas de música ou em alguma outra atividade extracurricular? Não e não. Seus filhos sentem o mesmo. A Dra. Sherry Campbell, psicóloga clínica com mais de 25 anos de experiência, explica que toda criança é um ser único e deve ser tratada como tal. Comparar seu filho com seus irmãos, colegas ou até mesmo consigo mesmo no passado suprime seus talentos, afasta-os de você e diminui sua autoestima. A compaixão funciona muito melhor que a comparação. Então, elogie seus pontos fortes, diga que você estará presente para eles, não importa o que aconteça, e definam objetivos realistas juntos. Número 2. Medo de desaprovação Você sabe quem não se importa com as opiniões dos outros? Pessoas autossuficientes e autoconfiantes. Você acha que uma criança pode se transformar em um adulto, em uma família onde é forçada usar um suéter feio, mas provavelmente extremamente quente, para não ofender a vovó ou comer algo que ela odeia só porque é falta de educação dizer não? De acordo com a psicóloga clínica, Dra. Linda Thurman, as pessoas que buscam agradar os outros dependem da aprovação de outras pessoas tão fortemente que precisam disso para se sentir seguras e confiantes. Elas têm tanto medo de serem excluídas de algum grupo social que sacrificam sua individualidade. Ensine seus filhos a sempre dizer a verdade, e não colocar todo mundo antes de si. Não tem problema e é até mesmo necessário dizer não se algo for realmente importante para você. Número 1. Negligenciando a família Um dia seus filhos vão crescer e começar suas próprias famílias. E quando isso acontecer, você acha que não terá mais responsabilidades com eles? Que você não mais irá vê-los ou talvez só quando o cometa rala e passar pela terra se você tiver sorte? Claro, ninguém quer que isso aconteça. Mas pense um pouco. Quando foi a última vez que você convidou seus pais e sogros para uma visita? Lembre-se, tudo o que você faz é um exemplo para seus filhos. Isso também tem a ver com quanta atenção você e seus filhos dão um ao outro. Infelizmente, os gadgets eletrônicos roubam muito tempo de qualidade das famílias hoje em dia. Um estudo recente na Universidade do Estado de Linóis analisou 170 casais com filhos pequenos. Descobriu-se que as crianças têm mais problemas comportamentais quando suas famílias passam muito tempo em seus aparelhos e interrompem ou até mesmo evitam conversas familiares para passar mais tempo diante de uma tela. Isso é triste, não é? Qual desses hábitos você considera mais destrutivo? Conte-nos nos comentários abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e lembre-se de apertar o botão like. Inscreva-se no nosso canal. Você vai adorar o lado incrível da vida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto